Dois indivíduos, sendo um menor de idade, foram presos na tarde desta sexta-feira após tentarem assaltar uma mulher grávida na rua Daniel Durli, no bairro Três Vendas, em Erechim. Com o susto, a vítima passou mal e a dupla desistiu do ataque, não levando nada. Mas populares acionaram a Brigada Militar, que minutos após localizou os indivíduos em um veículo Gol na Travessa Santa Isabel, no bairro Aeroporto. Ao perceberem as guarnições da polícia, ambos abandonaram o carro e fugiram a pé, atirando pelo menos duas vezes contra as guarnições. De acordo com os policiais, um dos presos é um menor de 17 anos, que foi encontrado escondido na casa dele embaixo de um sofá. O rapaz estava com o revólver calibre .38 carregado. Ele já tem diversas passagens por furto, roubo e até tentativa de homicídio, conforme os policiais. O outro detido foi identificado como Adair Márcio de Oliveira, de 33 anos. Ele seria o motorista do veículo utilizado no assalto e que também foi encontrado pelos policiais com as placas adulteradas, possivelmente para não ser rastreado. Após a introdução de uma ocorrência de roubo, uma tentativa de roubo na rua Daniel Durno, foi acionada no dia 190, uma viatura se deslocou, localizou esse veículo e já iniciou um acompanhamento. O pai passou as características, mas elas se envolveram e na Travessa Santa Isabel, no bairro Aeroporto, o veículo abandonado. Foi localizado nas proximidades, o autor dos disparos, com uma arma de fogo, e o outro foi localizado nos fundos do aeroclube, que fugiu pelo loteamento, que tem uma roça, que tem soja, e foi conseguido a localizá-la. E agora o que acontece com ele? Agora vamos passar pelo atendimento médico, que serão conduzidos à delegacia e de turismo, e serão apresentados pela tentativa de roubo e pela tentativa de homicídio para a guarda está no serviço.